E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo de boa? Mano, esse vídeo, velho, engraçado, como vocês viram no título do vídeo aí, deu ruim, mano, Tavares pegou o ar comigo, o bichão ficou bravo, e eu vou explicar pra vocês como que foi a situação, mas rapaziada, se inscreve no canal, mano, deixa eu abrir aqui o meu canal, vamos ver quantas inscritos ele tá, tá ligado? Alguém tá querendo aparecer aqui, tá querendo atenção, coitado, rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui quantos inscritos meu canal tá, e mano, falta muito pouco, 72 mil, rapaziada, falta muito pouco pra chegar em 100 mil, mano, falta muito pouco, vamos tentar bater essa meta, e mano, hoje o treino foi mais ou menos assim, Tavares me deu um salve, falou que tinha trocado o fluido da XRE que ele comprou, falou, falou pra nós dar um grau, mano, moleque, ele tava desbravando, tava mandando de segunda já, tava quase raspando, ele raspou uma vez, raspou duas, raspou três, raspou várias vezes a moto, tá ligado? Aí no final do treino ele falou assim, mano, pode andar, eu peguei a moto e ele falou assim, mano, não raspa, tá ligado? Eu pensei que ele tinha falado isso pro vídeo ficar engraçado, tá ligado? Falei, ah, mano, acho que o bichão tá suave, vou mandar mandando, porque o para-barro tá muito grande, quem dá uns graus sabe, mano, quando o para-barro tá muito grande, qualquer corte que você dá na moto, mano, já pega, entendeu? E aí eu fiquei, mano, será que ele tá falando sério? Será que ele tá falando sério? E no final ele tava, mano. Acompanha aí, rapaziada, a reação que ele teve, o bichão ficou bravo, mas dá atenção, rapaziada. É, rapaziada, agora essa moto vai ver que que é grau, mano. Vai, só num raspa. Ah! Que maldade. Tá porra, rapaziada. A verdadeira, mano. 112 km de puro grau e corte. Será que ele vai conseguir, rapaziada? Faz tempo que nós vamos pegar dessa, hein, mano? Só olhando direito aqui como é que funciona a bicha. Se sair, corte, rapaziada. Dá pra raspar, mano. Não sei se eu raspo, não sei se eu não raspo. Qual que é a fita? Tá porra, rapaziada. Tá porra, rapaziada. Dá pra raspar, mano. Você é louco, moto zero, rapaziada. Tudo redondinho, mano. Não tem coisa melhor, mano. Mano, eu tenho medo de encaixar corte nessas motos. Você não tem ideia. Olha, olha. Eita. É outra moto, mano E aí? A moto é do grão, não é? Mano, essa moto é a verdadeira, mano Essa é a verdadeira Essa é muito linda, mano Opa, deu uma pegadinha, hein, Tavares Já achamos o nível de raspar Opa Opa Pensei em querer, mano Como assim? Nossa Agora Que nem o Sonega Parou, parou Nossa, grava um vídeo no celular Grava aí, grava aí Grava do seu Fica melhor Ó, segura aí Nossa, a raça é muito fácil Desculpa aí De pé Caraca, mano Sem maldade, parou Sem raça, parou Sem raça, parou Sem raça, parou Não, no dele Grava do seu O meu tá aí É, pode ser do meu Grava do seu Não, deixa eu passar no vídeo, porra Sem maldade, sem maldade, parou Senão vai ficar chato Vai ter que ver eu raspando Mano, é só mais uma vez Não, parou Sem maldade Vamos chegar e dar junto É Não, parou Se nem raspou Não, mas eu não vou passar o vídeo agora Que bagulho é foda, mano É, de neutro é difícil Caralho, tá Parece que ficou brava, hein, mano Me chata dinheiro, né, pavê Acho que vou dar mais uma raspada Vou desrespeitar ele, mano Não, 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 não Não, 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 não Parei, parei, parei Parei Ah, essa moto não dá, mano Sem querer Leva o meu, né, a garupa aí Não, não, não